Olha o Gão aí, sempre com o desafio Hyundai New, que é imbatível, né, Gão? Isso mesmo, HB20 Unique, a partir de R$ 42,990 ou parcelas de R$ 4,99 no plano compra certa. E olha, ainda tem um presente diferenciado. Documentação e IPVA totalmente grátis. Você viu quanto você economizou? Agora eu gostei bastante do Creta completo, esse é 2.0? Isso, Creta 2.0, com preço abaixo de nota fiscal de fábrica, com documentação, IPVA e taxa 0 em 24 meses. Não dá pra ficar pensando, tem que vir hoje e aproveitar. Pra você de Araraquara, pra você de Franca e Ribeirão Preto? São dois endereços, aqui na Castelo Branco e na Avenida Marinho Jesus Condêcha. Vem pra Hyundai New e aproveite!